O Conselheiro, que a opinião dele não é a mesma dos demais. Rapaz, o que eu sei é que, nesse país que nós vivemos, falar a verdade merece castigo, parceiro. Essa é a realidade. A eleição do Vasco parece até a eleição do Brasil, onde existe a esquerda e a direita. Podemos ver hoje e dividir da seguinte forma. Não, aqueles que acreditam no projeto Sumamos são da direita. E aqueles que acreditam na SAF são da esquerda. Pelo simples fato, vamos assim dizer, que o Levenson é como Bolsonaro e o Jorge Salgado é como Lula. Aí a galera fala, ele roubou, mas fez. E aquele que tem um projeto, que quer trabalhar com honestidade, quer fazer as coisas direitinho, ele é apedrejado. Então, você vê aí. E aí tem até agora algumas figurinhas, algumas GIFs, né? Algumas... Assim, como eu vou falar, cara? Algumas piadas a respeito, né? Vou botar aí para vocês verem. A mesma coisa que acontece com a eleição do Brasil, acontece com o Vasco, né? Agora o Jorge Salgado virou encantador de burros. Vê isso aí, ó. Jorge Salgado é o encantador de burros. Porra, meu irmão. Isso parece até Lula, mano. Né? Porque não falam que o Lula é o encantador de burros. Parece agora o Jorge Salgado também virou o encantador de burros. Ou seja, o Brasil tem uma facilidade, rapá, para poder fazer o encantador de burros. E o Lula tem a seu favor o STF, né? Que absolveu ele de todas as condenações do triplex. E que agora ele quer o triplex de volta, porque ele alegou em juízo, né? Ele alegou nas eleições, né? Quer dizer, ele alegou nas alegações dele, em defesa dele, né? Nas acusações que ele não era dono do triplex. E agora que ele foi absolvido, ele quer o triplex de volta, porque é dele. Porra, tá de sacanagem, brasileiro. Porra, e agora vem também o Vascaíno dar esse mole. Porra. O cara vai para as eleições falando que não tem aporte financeiro nenhum. E que o primeiro aporte que entrar, ele vai se pagar. E ele também fala nas... Né? Na pré-eleição lá dele, lá nas entrevistas por youtubers, que esses empréstimos de pessoas físicas não podem acontecer. Que isso não irá mais acontecer na gestão dele. E que os pagamentos serão feitos no dia 5, né? E que ele irá pagar os funcionários tudo corretamente. Cara, o cara fez tudo ao contrário. Ele emprestou dinheiro. Ele pegou dinheiro emprestado. Fez a porra toda errada, cara. E você, vascaíno, né? Como sempre, apoia a porra de uma gestão dessa fudida toda falida. Como eu quero entender a cabeça, cara, desse tipo de vascaíno que fecha com erro, cara. Na moral, eu não consigo, meu irmão. Eu fecho com certo, parceiro. Tá entendendo? Não dá. O cara teve a chance dele. Ao lado dele tá aí o SPJ, tá protegendo ele de todas as formas com essa liminar que não cai. E o cara, no efeito de uma liminar, consegue vender o clube. Isso é Brasil, parceiro. Como pode? Você tá ali numa liminar emergencial. E aí você tem plenos poderes de vender o clube, de decidir a vida do clube. E pode ser uma coisa eternamente. Porra. Isso é Brasil, né, cara? Primeiro, se você tá por efeito de uma liminar que foi concedida em caráter de urgência, você não poderia ter plenos poderes pra vender o clube, porra. E nem pra mudar o estatuto. A não ser o presidente de direito. Aquele que entrou corretamente, né, nos votos diretos. O que não foi o caso do Salgado. Então, fica difícil, cara. Eu achar que essa saca é uma coisa boa. Até porque quem tá fazendo é a gestão fake. Uma gestão que somente o tempo todo pro torcedor. E o torcedor continua achando que tudo isso é a mil maravilhas. Mas cada um tem sua opinião. Eu respeito a opinião de vocês, né. Podem botar no comentário aí o que vocês quiserem. Podem me xingar, podem me chamar de maluco, podem me chamar de leve. Pode falar que eu sou torcedor de candidato. Mas, na realidade, o torcedor de candidato parece ser vocês. Porque depois de tudo que você viu, que o Jorge Salgado fez, depois da merda toda que ele cometeu, você ainda consegue apoiar a gestão dele? Eu acho que o torcedor de candidato aqui é você. E não eu. Até porque se o candidato que eu apoiei e que eu apoio ele entrar, eu vou botar o dedo na cara dele e pedir uma explicação pelas merdas que ele está fazendo. Vou bater na porta dele, vou bater em São Janário e vou cobrar ele firme. Até porque se eu estou apoiando ele, se eu estou dizendo que ele é a pessoa certa e ideal para o vajo, eu não posso me esconder quando ele fizer merda. Assim como você, torcedor de candidato, torcedor do Salgado, seus Salgadete, quando ele faz merda, vocês enfiam o rabo entre as pernas e se escondem. Cambada de Nutella, pau na beira. Vocês são os Nutelinha que ficam aí se escondendo quando o seu vovô Salgado faz uma merda. Então, para vocês, saudações Vascaína. Espero que essa SAF seja algo muito bom. Quero queimar minha língua, quero me ferrar em falar mal da SAF, porque eu quero ver o vajo ser campeão. Agora, se a porra dessa SAF não for boa, segura a marimba, porque eu vou vir e vou gastar vocês, encantadores de burro. Tá ligado, né, seus burro? Vou gastar vocês, meu irmão. Valeu.